Agora o Dudu, Dudu faz o domínio, levantamento feito para o campo de ataque e rapaz vinha chegando o Atlético por ali, conseguiu fazer o corte agora o Jacques, a bola vai sobrando de novo para o Atlético, vai pintar o cruzamento, olha só os caras chegando, é gol dos caras. Gol do Atlético, João Paulo, João Paulo na marca dos sete minutos, eu disse sete minutos desta primeira etapa, sai o primeiro gol aqui na Arena Joinville, roa Dudu Silva, você filmou tudo, passa um replay do lance para mim, mas passa em alta definição. O time do Atlético e Inês é muito rápido, Flavinho, um erro do sistema defensivo, tricolor, um mau posicionamento, uma tirada do Jacques, a bola acabou sobrando para o Janderson, que fez um serviço de porco que foi feito lá na Estrada Ilha. Olha só o Atlético chegando, o cruzamento é feito aqui para o Danilo, faz o domínio, perna, canta, na bala no canto e rapaz é gol dos caras de novo. Gol! Do Atlético Goianiense Danilo, na marca dos dezesseis minutos, eu disse dezesseis minutos do primeiro tempo, o Atlético amplia na Arena Joinville, agora dois para o Atlético, zero para o Joinville na Copa do Brasil. Está indo por água abaixo a nossa classificação, milhão e setecentos, estou vendo, fugir da conta. Ô Dudu Silva, passa o replay do lance para mim, mas passa em alta definição. Mais uma jogada pelo lado direito, né? É um jovem Danilo, de apenas vinte e dois anos, que faz o seu jogo de número vinte e três, com a camisa do Dragão, recebeu sozinho dentro da grande área, olhou o Fabian Vucco, colocou com o pé.